Agora a gente fala sobre uma força tarefa entre a Polícia Rodoviária Federal e as delegacias de cargas de Goiás e de Minas Gerais. Mais de 14 toneladas de leite em pó que tinham sido roubadas em São Paulo foram recuperadas e o motorista do caminhão foi preso na BR-153 em Aparecida de Goiânia. O homem que conduzia o veículo roubado possui diversas passagens pela polícia e já foi preso durante 12 anos por crimes de tráfico de drogas e também de roubo de cargas. O destino do contrabando seria a cidade de Anápolis.